Olá pra você que está aqui na Pocket River Aqua, o seu canal de aquapaisagismo. Hoje nós estamos aqui para mais um REACT. Tá certo, editor? Tá certo. Tá vendo como a gente aprende? REACT. Ok, aprendemos então e nós vamos reagir ao aquário. Como é o nome do autor desse aquário aqui, editor? Ale Souza. Ale Souza? Isso. Então vamos lá, vamos falar sobre o aquário do Ale Souza, que é um aquário... Olha, Guilherme, eu achei esse aquário que tem mais técnicas de aquapaisagismo, principalmente numa pegada mais landscape, mas uma coisa mais minimalista. Eu achei ele mais clean que o outro, né? Isso, mais clean. É por isso que eu gosto de falar com o Guilherme. O Guilherme, como não é aquário que a gente diz, ele acha as palavras melhores do que eu, mas de verdade, eu fico perdido aqui. É, mas eu olho e me lembra mais assim um campo, né? Uma relva, sei lá, se a palavra eu acho bonita, relva. Relva, relva, relva é uma palavra gostosa de falar, relva. Bom, parece uma relva mesmo e tem mais. Deixa eu começar com umas observações. Os equipamentos aqui, Gui, estão alinhados, estão colocados ali, ó, de uma forma que, que dá mais espaço de visão pro aquário, tá ligado? Porque aí você tem lá, nos cantinhos, né? No canto esquerdo está alinhado o termostato com o windflow, com o outflow. Gente, pra quem não sabe, o windflow é a mangueirinha que está lá dentro, que tem aquela entradinha com uma espécie de redinha verde mais clara. O caninho verde ali? Isso, aquele é o windflow, ou seja, é por onde entra o fluxo de água. Parece um caninho de PVC, mais ou menos. Ele é uma espécie de PVC, né? É da Rainha, esse material, é um material bem bom. E aí tem a saída lá, que é o outflow, que é a saída do fluxo lá em cima, verde e tal. O que seria legal? Pra esse aquário, eu já diria o seguinte, que com o tempo, quando o Alê Souza puder investir, vale a pena trocar esse outflow ou por vidro, mas vidro pode quebrar, é meio, né? Ou por inox, vai ficar mais clean ainda. Mas é caro, tem que investir. Não é obrigatório. É só um tchananãs a mais. Vamos avaliar, então, o paisagismo em si, ok? A sensação que eu tenho é que o Alê tentou colocar aqui um posicionamento de rochas baseado mais ou menos em Iwagumi. O que faltou nesse aquário? Primeira coisa, lá na frente, no vidro frontal, no substrato, tem uma camada grossa de substrato. O substrato aparecendo. E é uma pena, porque não precisamos disso. O pessoal ainda tem esse medo de que não vai ter profundidade suficiente pra fazer carpete. Mas meio centímetro é suficiente pra fazer carpete. Então, eu baixaria isso e já dava um aspecto mais bonito. Segunda coisa, o layout tem uma elevação atrás do substrato, dá pra ver que tem, mas é pequena. Talvez por economia de substrato fértil. Então, gente, pra isso, compra o pocket base. É barato, vai elevar, vai aumentar a aeração do seu substrato e vai dar um impacto que você precisa, porque aqui ele precisava levantar mais. Pro fundo, você diz, né? Exato. Pra o profundo, pra pessoa olhar, em vez do plano estar assim, o plano estar assim. Como se fosse na praia, né? Isso. Só que na praia é diferente, porque a impressão que dá é que a areia da praia, o nível do mar, se mantém reto e a areia vai descendo. É. Seria mais ou menos essa ideia, só que é o contrário, né? Ao contrário. A terra vai subindo. Exato. E dependendo do terreno da praia, porque assim, quando você chega do mar pra praia, a sensação que dá, que é a real, senão o mar invadiria a terra, é que vai crescendo. Então, você chega, por exemplo, numa praia no Rio de Janeiro e vê aqueles penebros enormes e tal, não é uma visão plana de gramado, é uma visão 3D, elevada. É essa a perspectiva que a gente tem no aquário de aquapaisagismo. Aqui, Ale, o que eu diria pra você? Eu acho que ficaria mais interessante se você pegasse a rocha que tá aqui do lado esquerdo e colocasse ao lado dela a rocha secundária, a principal, que você colocou aqui. Eu traria ela um pouquinho mais, uns 3 centímetros. Eu não tenho certeza, eu não sei o tamanho do seu aquário. Ah, tem o tamanho aqui. Ah, é? Fala aí. Ele mandou as medidas. 80 por 35 por 35. Hum, então vamos lá. Se é 80 centímetros, eu traria essa rocha de uns 5 a 8 centímetros mais pro centro, pra ficar perto do ponto choro. A rocha secundária, que é a segunda maior, a volumosa que tá deitada, eu colocaria encostada nela, entende? Então, ela tá assim, ó. O aquário tá assim. Eu traria essa um pouco mais pra cá e essa eu colocaria aqui. E essa rocha que ele colocou como base dessa daqui, eu colocaria frente. E deixaria esse restante aqui mais vazio. Mas ele já colocou umas plantas aqui que já vai conferir umas texturas legais e tal. Mas eu faria um ajuntamento dessas rochas, porque isso aumentaria o impacto visual. Porque daria mais volume, mais força do lado esquerdo. E aí ficaria um lado direito mais suave, mais limpo, mais clínico. É uma ideia aí que o Ale pode aplicar. E eu acho que vai dar muito bom. As moitas de rotala. O que foi, Zucco? Vem cá. O que foi? Você quer atenção? Você quer atenção? Meu Deus, você quer atenção? As moitas de rotala, eu acho que é uma rotala HRA. Porque tá numa cor bem vermelha. Falta só, literalmente, um adensamento. Uma poda. Pra isso é poda e replantio, poda e replantio, poda e replantio. E uma outra coisa que eu diria é o seguinte. Se ele baixar o substrato na frente, eu faria ou uma prainha de areia. Ou usaria uma outra planta mais baixa, tipo a Enianthus calitrigoides cuba. Que vai ficar linda e vai dar um aspecto de um plano a mais. Saca? Um planinho mais, mais, mais baixinho. E eu não sei, mas parece que ele fez aqui. O CO2 dele acabou. Porque tá lá na frente. Você tá vendo aí que na frente tem o difusor e não tá saindo bolha? O difusor é aquele verdinho também? Não, não, não. Ah, do outro lado. Isso, lá do esquerdo, no canto esquerdo. Cinza. Trateado. Na frente, né? Isso. Não no fundo do aquário, mas na frente. Exato. Aham. Esse daí o difusor não tá saindo bolha. Talvez ele tenha desligado o Cell Brace. Eu ia perguntar, você pode só ter desligado pra bater a foto? Isso, é possível. É possível e é o correto. Porque é uma foto cheia de bolha e atrapalha um pouco a visão, né? Não, o meu editor vai ser aqua paisagista muito em breve. Vai fazer a foto, galera. Quando você for fazer a foto, desliga o CO2, espera baixar o peeling. Peeling é sempre legal. O pessoal quer peeling. Sim. Só que peeling, na foto, o que que faz? Faz com que fique cheio de bolha e você não enxergue. Então, para fotos e vídeos, a não ser que você queira fazer um vídeo, uma foto do peeling, você elimina o peeling pra poder fazer uma imagem limpa, sem o ruído da bolha assim. Você, como fotógrafo e videomaker, sabe que isso atrapalharia. Sim. Inclusive, se alguém quiser saber de peeling, a gente tem um vídeo de peeling, mas num outro canal. É verdade. Gente, no canal da Aquarium Monster Shop, eu sou o youtuber que faz a apresentação dos vídeos deles e tem um vídeo, coloca no card aqui. É, no card não dá porque é outro canal, mas a gente deixa o link na descrição. Ah, é? É. Então, pronto. Então, o link na descrição. Fechou? É isso. Vamos continuar. Outra coisa que eu acho legal é que ele usou aqui um skimmer de superfície, que é aquele lá no fundão, cinza e preto, que tem uma torrezinha que toca na superfície. É porque aquela torrezinha, ela boia e toca na superfície. Aquilo é um filtrinho mesmo. Lá vai puxar água da superfície, eliminando nata, e geralmente alguns aquários acabam acumulando nata, e oxigenando melhor o aquário. Não é um skimmer lindão, tem marcas que tem uma estética melhor, mas é um skimmer que funciona muito bem, que está bem colocado, bem posicionado lá e é um equipamento que super funciona. Eu acho que quando você for fazer fotos e vídeos, eu sugeriria que você tirasse todo o equipamento. Todo. Todo. Mas aqui como a gente está avaliando meio que também os equipamentos, ok, deixar aí você colocando uma família organizada, limpa. Mas se o Alho, por exemplo, quiser inscrever esse aquário num concurso para iniciantes como o que já teve na Pocket River, uma hora volta, gente. Uma hora eu volto a fazer, por enquanto ainda não dá. Mas aí, ó, você teria que tirar todo o equipamento mesmo. Faz isso para foto, tá? Tudo que for muito, pá, a gente tira na hora da foto, faz a foto e devolve. Porque, afinal de contas, é um equipamento muito, muito útil. Deixa eu ver alguma coisa. Você reparou que o aquário dele está limpíssimo? É, isso é uma coisa para comentar, né? O vidro está, assim, perfeitamente limpo, né? Impecável. E as rochas também. E é um aquário maturado. E as rochas também, sem alga, sem nada, né? Não tem, não tem uma alga, mas o que o Alho está fazendo muito provavelmente? Está usando uma escovinha de cerdas de metal ou de nylon, mas provavelmente metal, esfregando a rocha com regularidade. Aliás, a gente tem um vídeo sobre isso? A Quário Monster Shopping. Eu acho que no canal da Pocket mesmo. Vou deixar no card aí. Ou se não tiver na Monster, vai estar na descrição. A gente vai, a gente coloca, tá bom. A gente tem aqui ou no vídeo de manutenção, mas eu acho que é no canal da Quário Monster Shopping. Eu não tenho certeza, mas depois a gente dá uma olhada lá. Mas as rochas estão limpíssimas. Alho, você está de parabéns. Bom, então é isso, cara. Eu acho que ele está usando as Pinatvidas ali. Ah, um detalhe legal sobre as Pinatvidas. As Pinatvidas que você provavelmente já sabe que você está editando o vídeo pra mim pra caramba, daqui a pouco você vai ter a Quário também. Mas são as que estão no canto direito, que estão na frente da rocha e estão misturadas com umas rotalas, provavelmente HRA também. Atrás dos peixes ali, né? Isso atrás do cardume de neon, tá? O Paracheiro Dom Axel Roach, os Neons Cardinais. O que acontece? Ele está usando a Pinatvidas como uma planta de transição entre planos. Então tem o plano frontal, que tem a mesa e locais, tem o com a pedrinha ali, que dá pra ver que tem uma pedrinha. Aí tem a moita de rotala misturada com a Pinatvidas e aí tem a rocha. Preparou ali? Eu acho que essa rocha saindo dali, tá? De repente pode continuar esse plano de plantio ou deixa assim mesmo, mas enfim. Agora, as Pinatvidas, elas estão com as folhas grandes e não precisa. Eu acho que pra escala desse aquário, as Pinatvidas precisam ficar com a folha pequena. Como é que faz pra ficar com as folhas pequenas? Literalmente, corta as maiores, só. A planta, ela vai receber tanta tesourada que a própria planta vai mandar folhas e vai meio que congelar o crescimento no tamanho que você definiu. E aí a folha que passar daquele tamanho, você passa a tesoura. Você vai ver que ela vai demorar mais pra crescer, vai mandar folhas e manter naquele tamanhinho mesmo que você definiu. Igual como sai. Como sai é a mesma coisa. Mas no geral, é um aquário que tá de parabéns. Eu vou fazer um comentário. Na frente dos Neon, bem no cantinho, tem um peixe grudado no vidro ali, né? Sim, tem dois. Tem dois. Então, eu fiquei na questão de se são dois ou se é reflexo. Se for dois, os dois estão exatamente na mesma posição, que também ajuda pra quem tem que toque aí, porque os peixes estão em similares. Ou pode ser só um reflexo, mas esse peixe é aquele que limpa o vidro, não é? Isso. É o Lotto Simples Afinis e não é reflexo, tem dois mesmo. Tem dois, porque o tamanho é diferente, né? Sim. E um dá pra ver, inclusive, a caldinha dele e o outro não dá. Exatamente. Aliás, gente, quando você for fazer foto, deixa eu falar uma coisa pro Ale. O posicionamento do cardume tá até legal, mas poderia estar melhor. Seria mais legal... Se ele estivesse no meio e parece que tá voando, né? Exato. Nesse caso aqui, se ele tivesse juntado as rochas aqui e os peixes estivessem contornando em cima, o fundo é preto, os peixes ficariam num destaque muito interessante. Contástico o fundo, né? Exato. Porque por ser vermelho, o preto valorizaria o vermelho e azul do peixe, sabe? E esses autossímbolos, beleza, deixa eles ali e tal, a gente tá valendo o arpário. Mas o momento da foto é legal. Se fosse pra um concurso, eu já não acharia legal esses dois peixinhos ali. Entendeu? Eles poderiam estar numa folha, numa rocha, e olhe lá, porque talvez cai... Mas aí como é que faz na hora da foto? Você vai com um negocinho ali, burro, peixe, pra ele sair dali? Você quer bater a foto e o peixe tá ali. Aí você faz o quê? Sai daí, peixe? Sai daí, peixe. Mais ou menos isso. Com uma pinça suavemente, você encosta nele e ele já vai sair dali e vai pra um outro lugar. E se você achar que é um lugar aqui, ok, não tem problema. Ou até se esconder, beleza. Mas é um aquário muito legal, muito clean, gostei. Mas as notas quem dá não sou eu. Quem dá é o Guilherme, o nosso editor. E aí, Guilherme? De 0 a 10, olhando pra esse aquário, lembre-se da nota anterior que você deu. Acho que você deu um 8. Dei um 8. Você tava generoso. Mas realmente é um aquário massa, assim. Mas que nota você dá pra esse aquário aqui? Então, agora eu fiquei até na dúvida, porque eu achei esse aquário melhor que o outro. Em algum sentido, mais limpo, mais vidro, bem transparente e tal. Só que agora eu fiquei meio assim, porque se eu der uma nota maior, já vai ser uma nota do 10. Vamos ter que abaixar. É, tipo, o padrão tá, né... Vamos esquecer o 8. Vamos começar a partir daqui, então. É, aquele outro que eu dei, ele não tava muito criterioso, assim. É, mesmo porque agora, conforme a gente vai gravando, você vai pegar critérios de ficar ouvindo o chato do Kleber falar, assim. Então, olha, eu como leigo do assunto, eu descontaria ali uma nota pela questão do substrato ali na frente, né, que tá grosso ali, né? Você falou que ele tá mais fino, né? É, visualmente não me agrada tanto. Se tivesse mais baixinho, estaria mais bonito. É, os peixes numa outra posição. Vai virar juízo, vai virar juízo. Mas aí também eu tô avaliando a foto e não o aquário, né? É, tem isso, né? Então tá, mas vamos esquecer o posicionamento dos peixes. Não vale como critério pra nota. E vamos pensar nessas questões do aquário. Então, beleza, o substrato vale porque é sobre o aquário. É, de resto ali, é, talvez uma poda ali nas plantas que você falou ali, aquele negócio cinza. Ah, o filtro lá, o filtro de superfície? Isso, que daí, né, chama muita atenção ali, apesar dele tá bem retinho ali e tal. Eu daria pra esse uma nota 8, né? Ó, agora, gostei, gostei, faz sentido. E aí são poucas coisas ali que eu, não me agrada muito visualmente falando, né, pra descontar, assim. Então, as rochas limpinhas, o filtro muito limpinho, o filtro simétrico, então... Então vamos fazer o seguinte, Alia, parabéns, uma nota 8 do nosso editor. E se você fizer as mudanças que a gente sugeriu, fotografa e manda pra gente, porque a gente quer olhar como ficou o resultado final. Inclusive, nós vamos fazer, quem fizer mudanças, a gente faz um vídeo com todos os aquários que fizeram mudanças. Sim. Pra não ficar um vídeo de uma foto, mas um vídeo de, olha, lembra desse cara aqui? E aí a gente vai fazendo, vai fazer um vídeo mostrando os resultados finais. Sim. Vamos combinar isso, Alia? O que você acha, Gui? Acho uma ótima ideia. Inclusive, falar pro pessoal aí, ter paciência, né? A gente recebeu vários aquários lá no e-mail. Obrigado, galera. Mas, né, a gente, aos pouquinhos a gente vai reagir. Todo mundo vai ter seu aquário reagido, só ter um pouquinho de paciência, né? A gente chega lá. A gente chega lá. Gente, muito obrigado por acompanhar a gente até aqui. Se você quer saber um pouco mais sobre poda de aquário, no canal da Aquário Monster Shop, mostra, procura lá um vídeo. Aliás, aqui no Pocket River tem um vídeo do Brazilian Hatch que mostra formato de poda e tá lindo. Tem o parte 1 e o parte 2, certo? Certo. Tem o parte 1 e o parte 2. A gente consegue colocar os dois aqui? Consegue. Então, aqui, ó, do lado. Valeu? Até o próximo vídeo, galera. Dá tchau, Guilherme. Tchau, galera. Tchau, Guilherme. Tá bom. Tá bom.